Olá, para você que não me conhece, eu sou o Davi, sou professor, profissional de educação física, treinador, a principal parte do treinamento é o treinamento de força e na corrida eu faço como desafio pessoal, gosto da corrida, gosto do ciclismo, pedalo também, tenho os meus desafios nisso, não sou atleta profissional, apenas faço isso amadoramente porque gosto bastante. Então, estou nesse projeto aí de correr 10km em 40 minutos, testando o meu corpo, testando os métodos de treino e vendo como é que eu me adapto a isso. E usando apenas um tênis nessa loucura, entre aspas, de correr esses 10km em 40 minutos. Vai dar certo! Hoje eu vou fazer um treino um pouquinho mais tarde, nesse momento são 10h21 da manhã, segunda-feira, dia que geralmente faço um treino intervalado, semana passada, mantive meu volume de treino em próximo de 20km, acho que 23, se eu não me engano. Tenho feito isso, correndo entre 20 e 25 com o objetivo de correr 10km em 40 minutos. É um objetivo a médio e longo prazo e eu vou em busca disso. Hoje eu vou fazer 5 tiros de 1000m, com descanso de 3 minutos entre cada tiro. Então eu vou fazer um aquecimento, correr ali mais ou menos uns 2km, um trotezinho com algumas acelerações e depois fazer essa parte principal do treino e voltar correndo bem de leve, trotando pra casa pra finalizar o treino. Então não vou levar o celular pra filmar nada, mas depois vou mostrar uns prints aqui de como foi o treino. É isso aí, bora treinar! Cheguei, fiz os 5 tiros de 1000m ali, sofrido. Fiz um aquecimento de uns 2km, primeiro km em trote, o segundo km em trote, aceleração, trote em aceleração. E aí depois fiz os 5 tiros de 1000m, comecei a gerar mais de 10,40m. Rapaz, foi sofrido, viu? Todos ficaram perto ali de 3,50m. 3,56m, 3,53m, teve um que ficou um pouco abaixo de 3,47m. O objetivo era ficar ali 3,55m, a 4,12m por km. Mas foi isso, foi o que deu pra fazer. O percurso não é o melhor pra fazer, porque quando eu inicio é um pouquinho descida, fica plano, sobe. Aí eu volto pelo mesmo caminho, é um pedaço de asfalto de 1km. Então na volta a mesma coisa, desce um pouco, fica plano, sobe o restinho. Então o ritmo acaba oscilando um pouco. Mas foi bom, eu nunca tinha feito treino de 1000m esses tiros. Então hoje foi interessante pra testar. Mas ainda fico um pouco perdido com relação a manter o ritmo. Principalmente pela diferença do terreno, porque não é o ideal correr em terreno assim. Mas é o melhor que eu tenho perto de casa, então vou fazer nesse mesmo. Tchau. Tchau.